Nós estamos aqui a construir cortes extraordinários do futuro, para serem utilizados as crianças na parada, que as levará até ao conceito e até ao baile. É uma versão concebida para ser reproduzida em grande quantidade dos cortes extraordinários que habitarão o baile no final do futebol. Estes cortes extraordinários do futuro são um coadinho tentativas de projeção da imaginação das crianças sobre como serão os seres do futuro. Isto são experiências em que estas participantes trabalharam de uma forma muito espontânea, muito orgânica em primeiro lugar, para terem um contacto genio com esta matéria de trabalho, para que depois possam passar essa experiência aos outros com quem trabalham. Neste momento estamos numa fase um pouco mais de sistematização para termos uma certa uniformização por causa de uma certa necessidade de eficácia, e chegaremos a um momento de encontro entre estas duas linhas que têm a ver com uma certa eficácia na construção, com um espaço de liberdade de criação para os meninos que vão participar. Os orientados pelas profissões têm a ver com uma tensão muito importante entre unidade e diversidade. e isso seja com aquilo que os torna reconhecíveis dentro de um grande grupo e aquilo que identifica o trabalho de cada participante e cada participante em cima através do trabalho de futebol. Se pensarmos nesta ideia do que é imaginar o futuro, a grande questão também é essa, um futuro a imaginar será necessariamente mais do que a solução dos nossos futuros privados. .